Façam a parte de vocês que eu faço a minha e assim sucessivamente. Vamos à escalação do São Paulo. De gols persistindo a igualdade, aí a decisão vai para as penalidades máximas. Passamento já buscando o campo de ataque, a bola dividida. Sobrou daqui no setor de meio campo mais uma vez com a equipe tricolor. Olha como aperta. Por dentro vem Corinthians, Guinegão protegeu-se, movimentando bastante o Guinegão nesse começo de jogo. No início da transmissão, o São Paulo e o Corinthians já se enfrentaram em confronto eliminatório pelo Sub-17 em 2024. O time do Corinthians para definir o finalista. Conseguiu passar pelo Corinthians, conseguiu avançar. Inclusive foi para a final da competição, perdeu por 2x1 de virada para o Fluminense. Na grande final acabou sendo vice-campeão da Copa do Brasil Sub-17. Copa do Brasil Sub-17, que foi em abril desse ano. O São Paulo ainda com o Alan Barcelos... Vitinho faz a inversão, buscando outra vez o Luiz. Jogada forte do Corinthians, outra vez o Luiz vai no mano a mano. Botou na frente e puxou para a perna direita. E a lateral para o tricolor aqui do lado direito. O El já cobrou. Tocou de lá. Lançamento no comando do ataque com o Luiz. O Luiz faz o giro. Tomou o Rapa por baixo. Ele faz o passe na meia esquerda. É o Miguel, deixou com o Luiz. Passava de novo o Miguel para receber. Na primeira conseguiu cortar o El. Fica com a bola o time do São Paulo. O Corinthians tenta pressionar para recuperar ainda ali na frente. O El faz a tabela, recebe mais um passe errado. Desferência nesse primeiro tempo. Por isso o maior volume ofensivo da equipe do Corinthians. O São Paulo tem... O Corinthians impõe o ritmo. O São Paulo busca no contra-ataque seu espaço. Como estamos habituados. Vem embora o time do São Paulo. Linda a bola no meio para Gustavo. Condição legal. Bateu. É do São Paulo. Porque o primeiro tempo vai terminar, Furman. Exatamente. Mas vai ser legal a análise. Conseguiu ganhar o lance. Linda a jogada do Guinegão. Pé direito, cruzamento. Segundo poste. Olha o empate. É do Corinthians. Utilizando muito bem o Igão e o Hugo. Os dois jogadores têm essa qualidade. Com a bola no pé pelo São Paulo. Dois zagueiros com muita qualidade quando trocam passes. Torcida do Corinthians presente. Na fazendinha. Pra bem da marcação. Inverte da esquerda pra direita. O passe é bom. Já se projeta no ataque o TT. Cruzamento. Vem Gustavo. Fechou. Vem embora o time do São Paulo mais uma vez. Tá na área. Caiu. Tá valendo. Cruzamento por baixo. O Corinthians tenta a virada no finalzinho do jogo. No sábado a partida decisiva. O sete. Vem embora. O Corinthians pela direita. Luiz bateu cruzado. Olha o gol. Ele bateu cruzado. Teve um desvio no meio do caminho. Já tava preparado pra pegar o João Nazari. Vira o jogo. Tá na frente. Dois a um pro Corinthians. Furman. E agora a confusão por ali. E aí fechou o tempo. Tá expulso. Tá expulso o jogador do São Paulo. Me parece o Nicolas. Cara, tem tempo ainda. Tinha acréscimo ainda pra rolar. Tem jogo. Se os meus ouvidos não me traíram, sete minutos de acréscimo. Tinha jogo. Tem muito jogo pela frente. A gente viu que no primeiro tempo o São Paulo... Sai jogando o time do Corinthians. Que agora com a mais tem até a possibilidade de ir pra cima e fazer um... Quem sabe o terceiro gol também, né Furman? Só que ninguém encosta. Ninguém se aproxima. Ele faz o arremesso longo. Tem o desvio de cabeça. Sobrou pro time do São Paulo na área. Pode até bater pro gol. Prefriu bater cruzado. Olha o empate pra fora! De virada. Dois para o Corinthians. Um gol de Luiz e um gol de Guinegão.